Queridos gaúchos, meu nome é Mauro Rosa, candidato a deputado estadual e eu peço alguns momentos da sua atenção. Você sabia que devido às restrições impostas pela justiça eleitoral, esta será a eleição mais franca da história do Brasil? Onde o candidato rico e o candidato pobre terão as mesmas oportunidades? É por isso que nesse exato momento eu passo a contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 41 anos, pai de 3 filhos, Isadora, Isabel e Leonardo, nascido na cidade de Viamão, filho de pedreiro e empregada doméstica, superei todos os obstáculos e me tornei referência na área de segurança pública. Conto com uma experiência de quase 20 anos atuando na área de segurança e administrações de presídios. No ano de 2013, ingressei na SUSEP como advogado da SUSEP, cargo que ocupo atualmente. No ano de 1996, ingressei nas Forças Armadas e logo no ano de 2000, ingressei na segurança pública. No ano de 2002, iniciei a faculdade de Direito colando grau no ano de 2007. E no ano de 2014, fiz pós-graduação em Direitos Humanos na URBIS. Na prática, constatei que o Estado é deficiente na recuperação dos apenados. Os presídios gaúchos são verdadeiras escolas criminosas, transformando criminosos primários em bandidos perigosos, os quais passam a integrar organizações criminosas. Para apresentar a minha proposta, eu proponho a seguinte questão. O Estado combate eficazmente a criminalidade? Há um duplo eixo legitimador. Justiça penal de um lado e justiça social do outro. O desemprego, a desigualdade, a falta de oportunidade, a economia frágil, a corrupção na política são fatores que desencadeiam a criminalidade. Por outro lado, uma economia forte, programas sociais, trabalho, emprego, oportunidade de educação, são fatores que diminuem a criminalidade. Há três formas básicas de prevenir o crime. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. A prevenção primária atua antes do crime. Trata-se de programas sociais que se investem em educação, qualidade de vida, emprego, oportunidade de moradia e uma economia forte. Já a prevenção secundária atua após o crime ocorrer. Baseia-se na estruturação da polícia e na construção de vagas em presídio. Já a prevenção terciária incide sobre o preso, evitando a reincidência. Trata-se de programas de governo, disponibilizar ao preso, educação e qualificação técnica. A minha proposta de campanha destina-se a fortalecer a prevenção primária e a prevenção terciária da criminalidade. Não nego a importância da polícia e da construção de vagas nas penitenciárias, mas de nada adianta fechar escolas e criar vagas em presídios. A solução definitiva para o problema da falta de segurança pública é investir na prevenção primária ao crime. Modelos utilizados pelos países de primeiro mundo. Mais educação, mais escolas, mais oportunidades sociais e valores morais são fatores que evitam o cometimento de crimes. No que tange a prevenção terciária, o Rio Grande do Sul tem quase 40 mil presos ociosos no interior das prisões. É preciso punir o crime e recuperar o homem, para que esse não volte a cometer infrações. Evitar o crime é investir em educação. Deputado Estadual Dr. Mauro Rosa, 10-5-5-5.